Fala galera, beleza? Hoje é um vídeo, vocês estão vendo aí, bem longo É um momento especial pra mim, hoje eu tô fazendo aniversário, né? Não hoje, mas a data da gravação Então vão ter os melhores momentos de todos os anos aqui no canal nesse vídeo Vai ser um vídeo com todos os melhores momentos Momentos legais que eu jogo bem, momentos que eu não jogo bem Momentos super engraçados, cara, eu ri bastante De verdade mesmo, com o que tá aqui nesse vídeo Então eu editei ele, já tô recortando ainda, né? Ainda tô recortando, hoje é dia 24 ou 5 Espero que vocês curtam bastante, eu curti bastante É um especial que vai pegar todas as melhores partes Então assisti tudo no meu canal também, né? Pra dar uma revisitada Claro que tem coisas de tutorial que não entrou aqui no vídeo Porque é tutorial, né? Então ensinar pra vocês um vídeo divertido não faz sentido Então, queria agradecer vocês antes, né? Nesse comecinho do vídeo Agradecer quem tá aqui desde aquela época no canal Eu sou muito grato Eu vou tentar trazer esses vídeos assim Comemorando a cada... A cada... Vou pegar aí, 50 vídeos A gente vai fazer uma coisa dessa Eu gostei bastante, achei bem divertido E eu acho que vocês vão curtir também De verdade, tá? Então compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Me dá aquela moral, aquela força, aquele like E é isso Se divirta com esse vídeo Valeu Fui Caraca O cara vai medir de Tristana? Ah, papai Rezo, cura, cura, cura Fudeu A gente não tem Django Não tem Django o que, cara? A Diana Ela foi de TP Ela foi de TP? Ah, tá de sacanagem que eles fizeram isso Caralho, velho Caralho Puta que pariu Mano, você olha o time dos caras Puta que me pariu A gente começou Lucy Eu vou denunciar você e ela Duas piranhas Você é uma piranha E ela também Ela trocou na hora Ela já tava falando Amor Troca na hora que eles vieram acabar Caraca, esse casal é criminoso Criminosos malditos Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Vai levando Estão focando no sim, sim Isso é errado também Ó, eles estão os dois na lane Tá ligado E daí, cara Se ela não tiver mana Ela vai fazer o que? Ela tá falando de pouco Tu viu ele falando, gente De novo ele falou Eu sou um monstro Debaixo da cama Deixa Os minions, os minions Boa Meu garoto Vai Reis Pega, pega o farm Pega o farm Deixa a namorada morrer Reis Reis Pega Merda Eu não tinha Aqui, ó Caralho Caralho Vai, vai Ela tá fazendo aqui Ela tá fazendo aqui Foca nela Foca na piranha Alguém aqui Alguém aqui Boa Foca drag Beleza Caraca Fiz o drag Vai, vai, vai Pega alguma coisa Mano, eu acertei o que? Vem, vem, vem Reis Vem, Reis Eu acertei o que? Meu Deus Me dá esse boné Toma Pega a grana dele Caralho O cara caiu Morreu no lixo O cara morreu Pro lixo Caralho Despedaçou É um pedaço de lixo Não é possível Isso Dá uma faca aí Eu quero te dar uma faca Caraca, hein Você tem quantas Puta aí, Sabret Dá uma faca, porra Faca, né Aí, olha o que ela vai te dar Caraca Cara, essa vida tomou um sacode da puta Não, olha que engraçado O cara toma um tiro na cara E morre A puta não Ela toma a treia na cara E tá te dando um soco Que porra é essa? Que que é isso, velho? Que porra de balança Que isso A puta tirou A puta deu Eu tô falhando de policial Não, cara Não, não, não Eu desisto da minha vida Ainda bem que o meu computador Grava as coisas Que eu falo e faço Caralho Que porra é essa, maluco Eita Eita, porra O F é o que pula, caralho O F é o que pula O F é o que pula O Sabrino, não bate nem uma puta não Senão eu vou atirar em você Caralho, é o sangue na roda Aí, isso é legal Como é que usa buzina? Meu Deus Pô, tá procurando abusiva Não, se você é coisa buzina Você não começa a parada da missão Aqui a câmera Ó O bugzinho E ganha velocidade Que isso Ó Como vai Como vai, ó Mota jato Porra Tem que trocar o bagulho do Que Que isso Caralho, areia movediça, maluco Olha isso Aí dá pra esconder a polícia, hein, Sabrina Aí vai pra aquela areia Aquela parte da areia lá, alta Olha isso, olha isso Isso, olha isso Que porra é essa, velho Aí, esse jogo ficou melhor Do que uma versão normal dele Nossa, agora que eu vi, maluco Isso, isso, isso Vai, 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 vai Mano, as zonas de construção da fase Não tá ajudando, mano Não tá funcionando Parece que ele Motiva ele ficar mais rápido Ai, ele tá mais rápido do que antes, velho É É É insano isso Sai pro outro lado Pô Sai, mal Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra cá Isso É pra outra direção Mano, ele tá perto de mim Não, não, não Ele tá perto de mais Ele tá perto de mais Sai, sai de perto dele Ele tá chegando em mim Tô quase no final Tô quase no final Eu acho Eu não posso estar atrás dele Fecha a porta Sai Mano, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá quase Falta pouco Falta pouco Sai, sai, sai Vai, vai, vai Logo Graças a Deus Graças a Deus, velho Eu passei, mano Ah, olha o foguinho Quase pertinho aqui, ó Caralho Mas é todos os bônus, pelo menos Ai É bônus de afinidade, de crédito Chance de recurso e recurso em dobro Ou seja, você tá ganhando mais level Você tá ganhando mais crédito Você tá tendo mais chance de dropar recurso raro E você tá tendo mais chance de dobrar esse recurso Ah, por isso que quando eu tava vendo coisa Eu tava pegando 200 de fragmento Reaving Pô, eu tava olhando assim Caraca Sabrina tava A gente jogando em off, né Off live Falei, ué Estranho, Erickson Quanto de... Fala Quanto de oxe você tem? Pô, eu tô com 200 Eu tô com 1.200, sério Pô, que porra é essa? Eu rodando a porra toda do... O mapa todo, né Vamos tentar falar menos palavrão Eu rodando o mapa todo Rodando, rodando igual maluco Falei, mano, não é possível Eu fui por baixo, fui por cima 200 dólares Valeu E era tipo assim... Como é que fala? Era tipo assim... Era uma defesa normal Tipo, não tem móvel Não era móvel Pra estar em outros lugares Era uma defesa É de Júpiter, né Se eu não me engano Era uma defesa Era um negócio desse tamanho aqui, ó Aí eu... E uma parte por baixo Era... E o... Beleza Aí tá Eu tô andando igual um maluco Falei, cara, cação Essa merda Ih, Eric Tô com 2.000 agora Falei, caralho É impossível E eu com 500 Ela com 3... Doa 4 vezes mais o valor Falei, pô Tem bagulho errado aqui, velho Aí ela... Você tá com bônus? Tá com cavate? Aí a primeira foi o cavate Saca o cavate O cavate Pô, você é burro Você é burro Aí você tá sem um cavate Pô, você não tem esses bônus Aí peguei o cavate Aí de 500 Ela com 2.000 Foi pra 570 570 não 700 Aí eu falei, caraca, 700 Pô, eu tô dormindo aqui, Eric Caraca, estranho, né? Estranho, né? Eu falei, caralho, mano Sou muito ruim, velho Que eu não tô conseguindo achar Sabe, mano? Sai, mano? Não tô conseguindo achar Aí quando eu fui ver, mano Ah, eu tô com os bônus aqui Disso, caraca Aí também, né, filha? Caraca Como que eu vou ter esses bagulho? O cara comendo Olha que gordo Vamos pegar a pavo E o paella Goido Goido Mideusha Olha o goido Mideusha Tá tomando cerveja? Cerveja, cara Pelo menos Poxa, pra mim parece Uma cerveja da Heineken Gente, ó É uma Pepsi Pepsi verde? Que verde? É o copo? Parece uma latinha da Heineken Não, gente É um copo aqui, ó Se uma certa pessoa Pegar esse corte aqui Vai ficar maluca Ah, mostra quando o garoto Tá jogando coisa em mim, ó Pra mostrar quem é um danado Que tá tentando me trollar Ota ferro Não vai conseguir Não vai conseguir Nunca serão Nunca serão Não, não, não Eu tenho que ficar entre os quatro Pelo menos Vamos lá Nunca serão Nunca serão, hein Tenta, tenta Docking Kong Seu jogo errado E ele venceu Que recuperação Fez a curva do Senna ali, ó Tortinha E venceu Vamos juntos Primeiro lugar Já levantando a mão Da trapaça dele Opa Não Não vai conseguir O drift aqui do Mario O Mario tá chegando Quarta volta O Mario tá criando Distância Tá passando Tá passando Dos outros competidores Ele não tá Brincadeira É o Super O Super Mario Bros Tá com uma distância Bem grande Vocês tão vendo na tela É narração em tempo real É piloto É streamer E eu já tô pedindo um like E já tô pedindo um like Ele tá tentando jogar É o trapaceiro Sempre ele É o trapaceiro O trapaceiro Docking Desde a época Desde a época que você era Um pequeno Pequeno jumper O trapaceiro Será que é a hora Da ultrapassagem Do Docking Kong Ele não chega O Bowser Será que ele vai Trapacear aqui Ser conivente Com a vitória De outro vilão Do jogo Não pode ser Eles tentam Mas nunca Serão O Docking Kong É sujo Família Sujo Ele é muito sujo Esse homem Ele é o rei da sujeira Mas ele não consegue Tá atrás demais Nunca serão Como eu disse antes Nunca E eu perdi Eita ferro Ele tá tentando Trapacear Família Tá tentando Destabilizar O primeiro colocado Será que ele consegue Família Será que ele consegue Ele não consegue Ele tenta botar Armadilha na frente Do Mario O Mario já cria distância Ele tenta Ele tenta Ele tenta Não serão Nunca serão O Docking Kong Fica na cola Ele tenta colocar Armadilha Ele tenta fazer Alguma coisa Ele tenta chegar Perto do Super Super Mario Mas o Super Mario Não deixa Ele joga um competidor Pra trás O Mario é safado Também Ele não vale nada Ele é pego Ele é ultrapassado Pelo Meu Deus Ele é ultrapassado Sim Ele pula Ele ultrapassa De novo Errou da ultrapassagem Ele deixa ser Ultrapassado Pra ultrapassar Pra vencer a corrida Falta uma volta Uma volta Pro título Uma volta Pro título Tamo ficando louco Aqui dentro O Docking Kong É trapaceiro Ele tenta trapacear Gente Ele tenta Ele tenta Ele tenta De todo jeito Ele tenta Trapacear Há uma corrida Há um dash Meu Deus E o Mario Perde Mais uma vez O Docking Kong Chega Ele vai ganhar Ele vai ganhar Falta uma volta Pro título Tapete a tete Com o Docking Kong Senhoras e senhores Ele tenta Dar pra set De qualquer jeito Ele tenta Fazer alguma coisa O Mario Desvia de tudo Ele desvia de tudo Senhoras e senhores O Docking Kong Tenta chegar Mas ele não consegue Desce do Mario E ele vai conseguir Ele vai ultrapassar Ele venceu A última corrida O Mario É imparável Uma recuperação De quarto lugar Chegando A segundo lugar E agora Em primeiro lugar Ele é o O Nober One E mesmo assim Ele perdeu É isso aí Gente Você tá em live Mano Puta que pariu Tava jogando de boa Com a gente Deu live Começou a cair Internet é essa Amar Toda hora Que o Helly faz Não é nem Internet É sim Um PC mesmo Cara Mas que porra De PC Que sempre cai Só no Helly Tá em live Ele marca Não Ele marca Não Quando eu entrei No jogo A gente jogou Contra a bot O PC dele Foi de boa Puxou mais cegas O PC Caralho Não quero mais funcionar Tem vida própria Tem vida própria Agora O Q É bom Na maioria dos casos Sabino Ele saiu E voltou AHAHAHA 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 O que aconteceu com o Helly Matou Essa Tristana Ela não sabe jogar Como que ela tá em 6 MC de 200 e pouco De De 200 Mas eu não jogo direito Com ela Eu mal joguei com ela Não, não Tempo de jogo Essa Tristana pulando Que nem doente Em cima de vocês Você acha que ela Entende também? Não Realmente Ela já sabe jogar Tá jogando safe documento Tava Atravando Continua 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 Atravando Continua Continua Annih Boa Hahahaha Mais um. Caralho, vem, 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 empurra. Mau. Boa. Essa daqui já tá ganha. E o macho dele tá aqui, ó. Pra mim, tá bom. Vai pegar e levou-me na frente. Que eu. Deixa ele. Deixa ele puxar. Só puxar. Vai ficar sem mana, filhão. Uma hora você vai... Boa. 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 E agora a gente só... E mora aqui. Maravilha, hein? Toma! Nice! Matamos pelo menos? Toma! Nice! Vamos lá! Oh my god! Come in alone! Come in every way! She looks with someone in one! Da cara assim... Pro Jax pular em você... Eita, morreu! Sabia! Ai, ai... Calma! Calma, gente! Calma, calma! É muita kill! Muita kill! Muita kill! Muita kill! Muita kill! É muita kill aqui, velho! Calma, calma, calma! Calma que o homem tá começando! Calma aí! Calma aí que agora... É assim que, ó... Já vai irritando os cara, ó... Os cara vim... É tchau! É pau! É pedra! É o fim do caminho! É um pouco de tudo! Ah, Jinx não tá aqui também, né? Coitadinha! Toma! Eu que não tenho nada a ver com isso? Vou me aproveitando do caso! Ai, ai... Ó, Jinx! Ó, Jinx! Tá na Disney, Jinx! Morre aí, vai, filha! Para, 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 para! Seis kills em... Ué, tem dois minutos e eu tô matando três kills, mano! Calma, calma, gente! Calma, 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 calma! Vamos parar aí, mano! Vamos parar aí! Ô, me ajuda! Help me! Help me! Help me, team! Help me, team! Opa! Calma, Jinx! Calma, 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 calma! Vamos ver, vamos ver! Ah, mano! Olha isso, mano! O cu, velho! Pô, essa nicotina aí tem que tirar, tem que colocar o outro, hein! E isso aí tá demais! E ela não toca! Bota um funk, entendeu? Mas se eu tirar e botar ela de novo, calma aí! Isso tá muito engraçado! Ah, cara, ela não toca! Não? Ah, ela deve ter alguma configuração que se passar por de tanto o áudio, ela não toca! Ah, calma aí, Jinx! Calma aí, calma aí! Vou botar no GQ! O desconexor funciona! Como é que tira ela da calma? Liv? Ah, é Liv, olha! Liv? É! O cara tá dormindo, gente! É seis horas da manhã! Aí ele reclama porque acorda cinco, tá ligado? Não dá, não toca, olha lá! Caraca, velho! Será que eu não tenho um som no YouTube alto ou não, velho? O que aconteceu é se eu deixar o meu volume no máximo e botar pra tocar? É, é! Mas aí você... Eu vou te mudar! Meu Deus do céu! Tá tocando na casa dele? Não! Ai, droga! O bagulho ia dar um berro mesmo! Carlos! Será que ela acorda... Calma aí, calma aí! Calma aí! Tá sombido aí! Eu tiro o fone do... Do coisa que eu vou gritar com ele! Você não vai gritar no Mickey, mano! Vou, vou, vou! Vai chorar na live, mano! Tá, tá, tá! Calma aí, calma aí! Ai, pessoal, desculpa aí, tá? É... É por algo mais importante! Tudo isso pra acordar o Carlos, mano! Ô, rei, seu corno! Tá pegando fogo a sua casa, caralho! Acorda, filha da puta! Tá pegando fogo, caralho! Caralho, esse cara é o Julius mesmo! Ele não acorda! É o Julius, aí! Tá pegando fogo, cara! A casa, cara! A porra da mina, caralho! A casa tá pegando fogo, porra! Mano, o cara não acorda, mano! Tá pegando fogo a casa dele, não acorda! Não acorda, não! Não acorda, não! Esse aí, filho, é o osso duro da queda! Maluco, coitado da mina que falou dormir com esse maluco, velho! Porra! Mano, o Raze, ele tem muitas possibilidades de se comer, velho! Muitas! Mano, o maluco tá comendo a mina dele do lado da mina gemendo, óbvio, dormindo! Mano, papo reto, papo reto, papo reto, Sabrina! Não é impossível, não! É muito porra! Real isso acontecer, mano! Real! Eu gritando com um cara que a casa dele tá pegando fogo e o cara tá de boa! Imagina a mina gemendo no ouvido dele! Vai, vai, seu branquelo! Branquelo, branquelo! E o corno dormindo, negão! Ai, seu branquelo, filho, essa piroca branca minha! Aí o cara lá tá assim, ó! Tá ligado? Ele fica de boa! Papo reto, ele fica de boaça! Cara, como ele consegue, mano? Eu não consigo! É a única coisa que eu invejo no Raze é o sono dele, mano! Porque eu não consigo dormir muito! Nem eu, nem você, velho! Mas o Raze, mano, pô, quando ele dorme, velho, ele vai dormir até o outro dia! Aí, você lembra aquele dia que ele dormiu? Que ele ficou dormindo, tipo, o dia todo, de manhã, 12 horas? Que, tipo, a gente entrou na cal com ele pra jogar e ele não acordou, ele só acordou no dia, 10 horas da manhã? Lembra disso? A gente ficou uma hora no LOL Conversando, trocando ideia, esperando ele, né, Sabrina? Pô, vamos esperar ele, pô, vamos esperar, pah, vamos ficar trocando ideia aqui! Trocando ideia, pah, beleza, né? Cadê o moleque? Nada! Digamos, não tinha celular ele, né, ainda? Nada, nada do Raze, nada, 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 nada! Digamos lá pro Discord, nada, nada, nada! Nada! E aí, outro dia, pô, pessoal, foi mal ali, desculpa! Pô, foi mal! Tá ligado? Aí tu fica, caralho, mano, tá morrendo, velho, tá ligado? Fala, Guest 622220828 Tá ligado? Tipo, o cara morrendo de sono, mano Vem embora, pai! Tente me pedir! O que acontece se eu ganho dele dessa vez? Vamos ver! Vocês apareceram muito imponentes, pai Devo admitir Muito bem-vindo de volta àquela pira Opa, 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 opa Opa, opa, opa NOOHE Quero que eu columule! Fora! Nossa! Ele manda um bagulho muito mais! Opa! Eu tenho que ganhar as duas versões dele com a minha principal! Opa! 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 Ele está muito mais implacável que antes! Que eu me lembre! Que eu não peguei moeda para poder pegar o desafio antes! Opa! 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 How that whole! Opa! 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 Ah, toma. Vem pegar o pai, não. Opa. Aí eu vou voar. Ah, mano, na moral, ué. Que isso? Quantos moncegos tem essa caverna, né? A caverna do Batman? Vem. Que isso? Tu viu? Eu quero que invocou três. Caraca, mano. Tu viu? Eu buguei o jogo, botei um pé num lugar super aleatório, mano. Que isso, família? Caraca, vocês viram? O que é isso? O bagulho entrou no meio da parede, mano. Eu só choguei o bagulho pra fora e o bagulho entrou, não. Ixi, eu odeio isso aqui. Odeio barra amo isso aqui. Odeio isso aqui. Eu odeio. Eu odeio, odeio, odeio. Eu odeio, mano. Eu odeio. Eu odeio. É o ponto de vista de quem vê, né? Odeio esse mágico! Sai, 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 sai. Demônio. Será que aflição é isso? Você tem que esperar o... Vixe, é tacato pra você ter uma resposta de algo. Porém. Peguei, peguei. Peguei, peguei. ah não 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 meu deus olha onde ele apareceu não o boneco não pula que aflição jesus nervoso do cacete ai jesus não tava pulando na altura certa que aflição